Há uma semana, a dona Carla tem que ir na casa da mãe para poder tomar um banho. Lava roupa não estou lavando. Banho, quando não tem água, que eu chego à noite, saio da manhã e chego à noite, eu tomo na minha mãe, que mora aqui perto. E para comida e beber, a gente está comprando, né? Acredito que eu e mais um monte aqui de moradores. Lavar a louça e as roupas também não é possível por aqui. Já são mais de dez dias sem água. Dona Ângela Maria teve um aneurisma, o que dificulta mais para fazer as tarefas do dia a dia. Posso estar carregando água, não tem condições de estar nessa situação. Eu não vejo resposta nenhuma, só dizem que estão averiguando, averiguando, botando pressão. Não tem nada disso. Se estivessem fazendo, estaríamos com água já. Não é só desculpa mandar caminhão-pipa. Caminhão-pipa não é a solução. Tem que existir uma... resolver o problema da água, essa pressão, abrir ou fazer alguma coisa. Eles têm condições. Para tentar amenizar esse grave problema de abastecimento de água há mais de dez dias aqui nesse condomínio em Canoas, na região metropolitana, a Corsã disponibilizou um caminhão-pipa e, nesse momento, está fazendo abastecimento para os moradores aqui. E, de acordo com o relato dessas pessoas, esse abastecimento não é suficiente para chegar em todas as casas. Vai resolver o problema? Não. De maneira alguma. São 220 apartamentos, com o pessoal sem roupa para lavar, sem banho para tomar. Então, está uma situação muito crítica. Se fosse hoje, no mínimo, cinco, seis caminhões. E olhe lá. E para um dia de hoje, né? Hoje é feriado, todo mundo nos apartamentos, né? Não tem como solucionar de maneira nenhuma. Esse morador cuida da filha, um bebê de colo. Com o passar dos dias e nada de água nas torneiras, o que é para ser o básico, fica cada vez mais complicado de ser feito. Eu tenho que comprar água para ela, né? Para poder dar banho nela e dar mamar para ela, né? E até para ela fazer a comida, né? Aí, eu tenho que fazer isso, né? Não tem outra alternativa, né? Não posso usar essa água aí, de jeito nenhum. Em nota, a companhia informou que a situação do condomínio é isolada, já que os demais pontos de canoas não apresentam falta de água. A solução prometida pela Corsã é que, na semana que vem, normalize o abastecimento. Nesta quinta-feira, mais três caminhões-pipa devem ir ao condomínio.